Bom dia, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar mostrando plantas com flores aqui do meu jardim nesse dia, gente, tá tão bonito! Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Aqui eu já tô aqui mostrando essa perfeição, gente, dessa planta que é conhecida como 9 horas, né, 11 horas. E ela tem uma, olha só, gente, que perfeição, que maravilhosa que é essa plantinha. Olha aqui, aqui ela tá com flores duplas, ó. Deixa eu ver aqui, gente, até perdi a bicha caiu, ó. Tá vendo? Aqui tem duas flores, olha os detalhes, olha esse amarelo vivo, né, esse amarelo ouro. É muito bonita, não é mesmo? A croissandra aqui também tá tão bonita, né, gente? Olha, que flor bonita demais! Amo admirar essa planta, esse tom, que é tão bonito, a tonalidade da cor dela é linda! E ela tá com bastante flor! Olha quantas flores que ela deu, olha! Esse ano ela deu bastante flor, deu mais flores do que o ano passado, a floração dela, olha! Tá muito bonita! Ela é linda! Olha, esse tom, esses detalhes dela, é lindo demais! Já que a gente tá falando em admirar as flores, por que não admirar essa floração aqui, né? Olha, floração da Leia, desse arbusto bonito demais! Uma florzinha tão delicada! Olha a quantidade de flor que vai abrir! É lindo! Aqui tem essa delicadeza aqui também, dessa floração, que tá bem abundante! Essa aqui é uma suculenta, linda demais! Olha as folhinhas dela e olha a flor! Que delicadeza que é, né? As florzinhas todas branquinhas, pequenas, muito bonita! Aqui eu tenho esse beijinho, abriu só uma flor, mas vale muito a pena a gente tá aqui observando ela, que é uma lindeza, né? É dois tons e uma flor só! Muito bonito esse beijinho! Eu plantei elas aqui, ó, no chão, e vai dar mais flor, né? Com certeza aqui, ó, tem mais flor pra abrir! Lindo! Aqui tem essa floração da cana índica, né? A cana da índia, né? Ou cana índica! Olha que lindo! Tá perfeita, né? Esse tom amarelo com vermelho. Aqui são as sementes dela. Ó, pra quem não sabe qual que é essa planta, é essa aqui, ó! Que a folhagem dela também é muito ornamental! Super linda! Eu amo demais essa planta, porque eu acho ela super ornamental! E dá essas florzinhas que atraem beija-flores, fica a coisa mais linda no jardim da gente! A minha rosa sem espinhos foi podada há mais ou menos uns dois meses. E tá assim agora, ó! Vindo, veio as folhas novas e veio os botões já abrindo as flores. E essa rosa é muito bonita! Ela tem duas tonalidades em uma planta. Olha só! Ela começa amarelinha, e depois, conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando com esse tom rosado. Muito bonita! Aqui temos a dipladênia, a mini dipladênia, com as suas flores encantadoras. Aqui tem uma flor, botões pra abrir. Muito bonita essa planta, gente! Coisinha maravilhosa! E eu tô tão feliz, que aqui, ó! Ela nasceu aqui, ó! Eu não sei se foi o galinho que eu joguei aqui, o galho, né? Que eu quebrei e joguei pra cá, brotou. Ou se deu semente e eu não vi, e a semente voou. Eu acredito que seja o galho, porque senão teria mais mudas, né? Porque a semente, ela é fininha, ela vai se espalhando. E nasceu aqui, gente! Olha que coisa maravilhosa! A floração da barléria, que é a barléria rasteira. Olha que linda! Ela tá com várias flores. Várias florzinhas agora, nessa época da primavera, ela floresce bem mais. Olha, é muito bonita, gente! Gente, também atrai beijar flores, essa planta. Muito linda! Aqui do ladinho dela, aproveitando que já estou aqui, mostrar a falsa érica. Sempre florida. Ela tá um pouco judiada devido ao calor excessivo, né? Que tá tendo esse sol, algumas partes até secaram. Mas faz parte da planta também, sabe? Porque tem uma época que ela vai, vai indo, vai indo, vai indo. Aí ela vai ficando feinha, assim mesmo, gente. Então faz parte, mas juntando com o calor, né? Não tem planta que aguente. Mas mesmo assim, ela tá aqui dando flores. Tá bem florida. Não posso deixar de mostrar a orquídea grapete, né, gente? Que sempre, olha, essa sempre eu mostro pra vocês, né? Como que ela está. Agora ela não tá com uma floração tão bonita, porque algumas pragas andou atacando, né? Aqui, ó. Tem esses negocinhos chatos que sempre dá nas plantas da gente. Tava dando também um tipo de fungo nas folhas, olha. E eu tô arrancando as folhas doente, gente. Não tô deixando. Mas tá aqui bonita, com flor. Olha que linda. Aqui temos também a vinca, né? Ou conhecida também como boa noite. Essa cor linda aqui. Plantinha linda de fácil cultivo. Eu amo demais essa plantinha, gente. É uma plantinha tão facinha, né? Dá muita semente. Onde cai sementinha, nasce. Muito bonita. Aqui do lado, tem essa aqui também, que é linda. É a azulzinha. Conhecida, né? Como azulzinha. Ela dá essas florzinhas assim, ó. Porque esse pão azulado, meio roxo. Olha que coisinha linda. Uma plantinha também bem fácil de ser cultivada. Aproveitar pra mostrar também essa flor, né? Que é a flor do Antúrio. Olha que linda. Esse vermelho, ele é muito bonito. Porque ele vai desde o caule aqui, ó. Ele é vermelho também, o caule. Tá vendo? O caule é vermelho. Ó, a folha. E aqui, ó. Toda, toda a planta, assim. Eu acho legal. Eu acho bem interessante. Essa aqui é muito bonita, né? A Exsoria também resolveu florescer, né? Já tem um tempinho. Já tirei foto. Já coloquei na comunidade pra vocês. E ela continua dando flor. Aqui, ó. Dá pra ver que vai vir mais flores. Tá acabando essa aqui. Aqui já acabou. Mas é uma planta, assim, que eu acho muito bonita também. Atrai também beija-flores. Muito bonita, né? Dá pra fazer aqueles maciços. Fica lindo. E eu vou finalizar o vídeo de hoje na minha mini azaleia. Que está um escândalo de linda aqui. Olha. Tô aqui surpresa com a quantidade de flores. Já que nós estamos na primavera. Não estamos na estação fria, né? E geralmente, as azaleias florescem mais no outono e inverno. Mas, olha. Olha a quantidade de botões que está aqui pra abrir. E tem mais. E tem flores abertas, olha. Aqui é daquele dia que eu tirei foto pra vocês. Olha. Essas flores são bem resistentes. Tá vendo? Estão aqui, ó. Agora que estão começando a envelhecer. Olha que lindo. Olha os detalhes dela. E essas aqui, elas não deram, assim, as flores meio rosadas. Não. Elas deram mais uma tonalidade branca, né? Às vezes, ela sai meio rosada. Esse detalhezinho rosa que vocês estão vendo aqui. Ela fica na flor por completo. Muito bonita. Então, é esse, gente. O vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo. Não deixou aquele like aí. Deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal se gosta de plantas assim como eu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.